Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Sempre quando tem cutscene eu tenho que prestar atenção quando eu vou falar as coisas Porque as vezes corta pelo fato de estar em uma cutscene No caso quando passo de mapa, entra em porta, coisas assim do tipo Bem, agora Agora a gente tem que seguir para uma parte da mina Onde o pessoal tem um depósito lá de coisas velhas etc E tipo lá eu vou ter que achar um item que vai servir para fazer negócio lá, consertar a gôndola A gôndola, não sei se é mágica ou não Mas enfim, é uma gôndola E que a gôndola está impedindo o lance de chegar aos suplementos na cidade, coisa assim Peraí que é TT Então Não é muito longe daqui Na verdade não sei Até essa parte aqui é até a coisa já batida do jogo Eu tinha mostrado isso aqui antes Mas depois disso que as coisas começam a ser coisas novas Aiii Então eu não sei o que tem lá pra frente Mas eu vou aprender a skill desse bicho aqui Porque ele cura Envenenamento E é bom ter Só a gente tendo bichos como esses no rolê Viu? Antes não dava pra chegar aqui Porque eu não... Opa! Não Porque eu não tinha o duplo O pulo duplo Então Deve ficar tipo meio até que óbvio Que Socorro Meu Deus do céu Ah! Foi difícil Socorro! Nossa senhora Essa parte de vizinha Ainda bem que eu aprendi a skill com o bicho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá O negócio é feito de ouro Tem a borda de ouro E tem três ou quatro negócios Só que isso aqui parece que tá quebrado Eu acho que é isso aí mesmo Tem algumas coisas por aqui Tem nem como passar pra cá Bem Agora eu vou ter que voltar pro castelo Onde eu vou mostrar Essas coisas que eu consegui Aaaaaah Não posso ser descuidado Mas enfim Vou voltar pro castelo E vou meter um corte aqui Já é nóis Onde eu vou ter que voltar Finalmente vou em direção ao castelo Rezando para que Eu esteja com o item certo Porque eu vou te contar Eu não tenho 100% de certeza De nada na minha vida Hum E aí Eu consegui o negócio Você deve descansar Vamos descansar Uhul Bem agora já conseguimos as coisas né Tudo certo Tudo feliz Tudo legal Uhum Eu dormi demais Mas, o senhor governador deve ficar mal, ficar bolado. Vamos para o vilarejo. Oh meu Deus, o que está acontecendo aqui? Holy smokes, o vilarejo está pegando fogo e ela está mandando um beatbox. Musashi, me ajuda. Nossa senhora, que doideiro, o fogo. É, é óbvio isso, né? Calma aí, qual foi o rolê? Ah, você, eu não sei o que aconteceu. Todo mundo está trancado, você deve apagar o fogo. Por favor, faz isso depressa. Relaxa aí, eu tenho o meu pergaminho da água para fazer esse rolê. Porra, para! Velha merda! Vocês estão vendo isso diminuindo? Ou é coisa da minha cabeça? Vou tentar apagar isso aqui primeiro. Oh, caralho, babaca! Vai por arói no fogo! Para, cara! Ué! Ah, se eu pressionar, se eu pressionar sai coisa para caralho! Não sabia que era assim que funcionava! Ele metralha a água! Nossa! O boss seria muito mais fácil se eu soubesse disso, hein? Ué, será que os outros estão na igreja, pessoal? Só quer ver! Pessoal, o que é o estado laico? Aaaaa Infinito Olha! Não boro Olha, 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 olha! Olha a água mineral! Apagou! Cara, já apagou o fogo... Você pode parar de correr. Me falaram de um jogo lá Que você Que o objetivo do jogo é você Fazer o desrolê como bombeiro Mano Pra que? Tem Brave Defense é o Musashi, mano Acho que é o jeito mais irado de apagar fogo de todos Uh, tomou um tempinho, né? Você apagou com todo fogo Que alívio O que aconteceu? Você sabe o que causou fogo? Bem, eu vi dois homens Olhando O topo da Da igreja falando sobre alguma coisa Eles não pareciam turistas Ah, meu Deus Eu tenho que ir em casa Ver como é que tá o Prefeito, marido dela, né? O topo O teto da igreja? Ei, deve ser aqueles dois bandidos que eu ouvi lá embaixo Eles vão pagar pelos que fizeram Aqueles palmo Ah, até ainda agora Uma outra tava gritando ali Que nem um Beuzebú Escantado Eu, hein? Ah, agora pega a água daqui Vamos lá É... Onde é que eu tenho que ir agora? É bom eu ver como é que tá Como é que o prefeito tá, né, mano? O cara já tava doente Começavam a incendiar a casa dele Tipo, o cara deve tá malzão Uhul Double pulo Nós dois pulos É, ninguém vai entender essa hora não, né? Tirar um ronco Cinco e meia Será que é um bom horário? Não, o pessoal tá dormindo ainda Vacilo Oito horas Valeu Oi, moçache Ô, digo Olá, prefeito Para de brincar Seu resfriado acabou É... Eu esqueci Eu esqueci do meu resfriado Quando tava pegando tudo fogo Meu Deus, que doideira É, eu vejo É, bem Pera, que? É, falam que quando você tá com resfriado Você tem que arrumar um lugar quente E ir pra dormir É... De qualquer jeito Cadê sua esposa? Marca um 10 Ei, é o nosso pequeno prefeito Ah, ok Calma aí Ela vai vir aqui rapidinho É, eu devo agradecer você Por salvar o vilarejo de novo Eu não tenho muito Mas toma isso aí Ah, que porra é essa Calendário É o calendário Do império É um calendário Anciente Deve ser Não deve ter muito uso pra você Mas toma isso aí É nóis Ah, foi mal ter que fazer você esperar Musashi O calendário Meu Deus É, ele deveria usar você Algo que você possa usar Eu ouvi que você queria falar comigo Ah, sim Eu esqueci disso É, eu preciso te recompensar Por eu ter feito o negócio Toma isso aí Que? Musashi recebeu Rock Salty Um condimento Normal Se você precisa Temperar a comida Tem isso aí Ah, já é Pô, gostei Eu super tenho tempo Pra ser Cozinheiro No meu rolê De androide De herói Androide Mas enfim Esse sal Que ela me deu Não é um item merda Tem alguma coisa por aqui? Ah, sim Outra coisa também Esqueci Essa parte aqui Vinha um gás Fudido ali da frente Aí quando eu consertei O negócio lá do gás Eu posso vir aqui Dei muito mole Oh, meu Deus Por que eu estou aqui? Eu preciso voltar A Vilarejo Oh, meu Deus Absorvi um Bink of Field É, mas não parece Ter mais nada Nesse lugar aqui, não 500 pontos Em um Bink of Field Cara, parece muito Que tem coisa pra cá Vou aproveitar E pegar aquele itemzinho ali O que é esse item? Óculos Precisam ser avaliados Você acha que eu sou cego? Pronto Pronto É, essa parte É, essa parte que eu já tinha vindo aqui antes Né, então Ela já sabe desse rolê Olê Porra, uma coisa Tando pra dormir Coisa chata Será que dá pra subir aqui? Será que dá pra subir aqui? Não dá, não Será que dá pra subir aqui? Não dá, não Não, mas tem o bicho errado Ah, não Deve ser pro outro lado Não Não, devo ter que vir de lá Pô, por que eu não fiz isso antes? Mó otário O que? Eu estou livre Ah Se você precisar Que alguém conte sua sorte Só trocar uma ideia comigo Que é nóis Mais um Bink of Field Vamos cá Consegui uma parada velha Porra, não dá pra pular por aqui não? Mas enfim Onde precisamos ir agora é Nessa parte aqui Slug É, bem Nossa, que bicho de nojento Ah, um som Um som Um negócio Vamos jogar só nessa porra É exatamente como eu pensei Não era Uma pedra gigante Mas uma porra de uma slug É Bem Essa outra parte eu vou seguir No próximo episódio Até o próximo episódio É nóis